Traição. É a pior coisa que pode acontecer em qualquer relacionamento. Mas, o que acontece quando um cônjuge sugere um relacionamento aberto para justificar secretamente sua infidelidade? Esta é a chocante e arrependida história de uma mulher que pensou que um relacionamento aberto resolveria seus problemas. Apenas para perceber que a grama nem sempre é mais verde do outro lado. Olá, pessoas do Reddit. Hoje vou compartilhar com vocês como meu namorado acabou me expulsando do apartamento dele por causa de outra garota. Tudo isso aconteceu quando pedi a ele para abrir nosso relacionamento. Minha história está meio bagunçada, mas é a mesma para todas as pessoas na casa dos 20 anos. Estou compartilhando isso aqui para que todos saibam que não estão sozinhos. Todo mundo está vivendo uma vida bagunçada. Eu, uma mulher de 22 anos, estava em um relacionamento com meu namorado, de 22 anos. Vamos chamá-lo de William. Namoramos por mais de um ano. Ambos nos formamos na faculdade este ano. Conheci meu namorado no primeiro ano da faculdade, ambos éramos calouros e tínhamos as mesmas disciplinas. Nos conhecemos na festa de boas-vindas e nos tornamos amigos instantaneamente. Fizemos outros amigos também, mas éramos muito próximos. Costumávamos sair muito, apenas nós dois. Íamos juntos para as aulas e passávamos longas horas juntos depois das aulas, depois voltávamos para o dormitório. Ambos estávamos solteiros na época. Um dia, disse a William que queria me divertir na universidade. Naquele dia, nos ajudamos a criar perfis em aplicativos de namoro como Bumble e Indie. Todo mundo na universidade estava usando esses aplicativos para encontros casuais, e pensamos em tentar também. Depois disso, começamos a sair casualmente com nossos matches nesses aplicativos. Estava indo bem. Como éramos bons amigos, costumávamos compartilhar um com o outro como as coisas estavam indo com nossos encontros. Eu estava feliz porque naquele momento não queria me envolver em um relacionamento ou algo sério. Passaram-se alguns dias assim. Minha colega de quarto havia começado a namorar recentemente e me contava coisas sobre o namorado dela. Eles eram adoráveis juntos. Comecei a sentir ciúmes porque, embora tivesse muitas opções nos aplicativos de namoro, não tinha alguém em minha vida para fazer todas as coisas de namorado. Eu costumava apenas encontrar meus encontros na universidade. Nos encontrávamos depois de um pouco de conversa e depois seguíamos nosso caminho. Depois de um tempo, começou a ficar solitário também. Os encontros estavam ficando entediantes, e eu queria também coisas de relacionamento. Vi as minhas amigas passando as noites com seus namorados e fazendo todas as coisas de casal juntos. Isso me fazia querer tudo isso também. Um dia, William e eu fomos a um bar perto de nossa faculdade e ficamos muito, muito bêbados. Não lembro muito, mas lembro que nos beijamos e passei a noite com ele. Não queria que as coisas ficassem estranhas, então comecei a evitá-lo depois daquele dia. O evitei por uma semana, mas ele finalmente me encontrou depois da aula e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que não queria que as coisas ficassem estranhas entre nós. Então ele me disse que ignorá-lo era bobagem. Fomos tomar um café na cafeteria do campus, onde conversamos sobre relacionamento. Ele disse que também achava os encontros casuais entediantes. No final de nossa conversa, ele confessou que realmente gostou daquela noite, e se eu sentisse o mesmo, deveríamos dar uma chance entre nós. Eu também tinha gostado daquela noite entre nós, mas não queria arriscar nossa amizade. Não tinha muitos amigos na faculdade de qualquer maneira. Eu disse a ele para me dar um tempo para pensar sobre isso. Continuei pensando no que William tinha me dito. Percebi que nossa amizade nunca mais seria a mesma após aquela noite, e eu realmente gostei daquela noite. Considerando tudo, era justo dar uma chance entre nós. Liguei para ele alguns dias depois e disse que estava pronta para tentar algo entre nós, e ele ficou feliz com isso. Não estávamos prontos para um relacionamento sério e comprometido naquele momento, então decidimos ser apenas amigos com benefícios. Continuamos vendo outras pessoas ocasionalmente, mas depois contávamos um ao outro sobre isso. Fomos honestos um com o outro desde o início. Era bom ter uma conexão física e emocional com a mesma pessoa. Consegui experimentar algo além do aspecto sexual. Eu podia falar com ele normalmente, contávamos um ao outro como foi nosso dia, era realmente reconfortante. Também ajudou que fôssemos amigos desde o início da faculdade. Tudo estava indo muito bem. Nossa coisa de amigos com benefícios estava indo muito bem. Às vezes, ele fazia coisas muito doces para mim, como me dar flores ou coisas do tipo. Costumávamos passar muito tempo juntos, e eu comecei a gostar dele. Um dia estávamos jantando e ele me disse que gostava muito de sair comigo e gostava de mim. Isso me deixou feliz porque senti o mesmo por ele. Ele disse que deveríamos ser exclusivos e eu concordei imediatamente, pois naquele momento eu já estava apaixonada por ele. E foi assim que começamos a namorar. Eu estava feliz por finalmente ter aquela conexão emocional e física com o mesmo cara, e ele parecia feliz também. Finalmente, entendi toda a empolgação das coisas de casal que as pessoas costumavam falar. Um dia fomos a uma aula de pintura como nosso primeiro encontro. Tudo estava indo bem entre nós, eu estava feliz e satisfeita com ele. Nunca havia tido um relacionamento sério antes dele, então experimentar tudo o que vinha com o relacionamento foi uma experiência divertida. No entanto, embora eu achasse que finalmente estava pronta para o relacionamento e tivesse superado os encontros casuais, percebi que não estava realmente pronta para isso. Sempre que meu namorado estava ocupado, eu sentia vontade de mandar mensagens para caras nos aplicativos para sair com eles. Estar com o mesmo cara era bom no início, mas estava começando a ficar entediante também. Comecei a sentir falta da emoção de conhecer um cara novo, ter novas conversas. Compartilhei isso com uma das minhas amigas. Ela me disse que era normal sentir isso. Disse que eu estava tão acostumada à cultura de encontros casuais que qualquer coisa depois disso deveria parecer entediante. Disse que bons relacionamentos às vezes são entediantes, mas também proporcionam estabilidade. Embora eu soubesse que ela estava dizendo a coisa certa, ainda estava confusa sobre se deveria falar com meu namorado sobre isso ou não. Ele foi meu amigo primeiro e depois namorado. Pensei que talvez ele realmente ouvisse e pudéssemos resolver algo sobre nosso relacionamento. Meu namorado ia visitar a família durante o fim de semana, já que minha casa ficava longe. Eu estava entediada e não tinha nada para fazer. Abri o bumbly e estava apenas rolando por diversão. Disse a mim mesma que não ia agir ou sair com ninguém. Justo quando ia fechar o aplicativo, recebi uma notificação. Era uma mensagem de um cara que eu tinha combinado antes, mas nunca tinha conhecido. Verifiquei o perfil dele e ele era muito fofo. Ele me perguntou se eu estava livre para tomar um café à noite. Pensei sobre isso e decidi ir. Eu não tinha nada para fazer mesmo e pensei, que mal poderia acontecer. Pensei que não estava fazendo nada de errado. Não havia nada de errado. E ir tomar café com um cara, eu tinha certeza de que íamos apenas tomar café e eu voltaria. Pensei. Pensei que explicaria isso para o meu namorado mais tarde. No entanto, quando fui tomar café, o cara que conheci era realmente fofo. Ele flertou comigo durante todo o tempo que passamos juntos. Ri muito em um curto espaço de tempo. Eu não poderia simplesmente voltar depois de tomar café. Estávamos caminhando quando o beijei e ele retribuiu. Ele então me deixou no meu dormitório. Pensei que contaria tudo para o meu namorado quando ele voltasse. Pensei que, como meu amigo, ele entenderia a minha situação e me ajudaria a entender as coisas. Não estávamos em um relacionamento muito sério e comprometido, então não havia motivo para ele se sentir mal ou algo assim. Estava errada, porque quando meu namorado voltou, ele me contou como havia falado para os amigos em casa sobre mim, como estavam animados para conhecê-la. Tive a sensação de que ele estava levando isso a sério. Ele me disse mais uma coisa. Contou como um de seus amigos terminou com a namorada depois que ela beijou outro cara. Ouvi atentamente enquanto ele me dizia que eram amigos antes e depois começaram a namorar. E quando ela beijou outro cara, ele a dispensou sem perder um segundo e parou de falar com ela. A história deles era tão semelhante ao que estava acontecendo conosco que era insano. Perguntei a ele o que achava da decisão do amigo dele, e ele disse que apoiava completamente e disse ao amigo que estava fazendo a coisa certa. Isso era o oposto do que eu tinha pensado. Pensei que teríamos uma conversa civilizada e resolveríamos algo sobre nosso relacionamento. Se ele agisse assim em relação ao relacionamento do amigo, com certeza me tiraria da vida dele se eu contasse o que tinha acontecido. Percebi que era melhor não contar a ele o que tinha acontecido quando ele não estava aqui. Eu não queria perdê-lo como amigo. Também não queria terminar com ele porque não tinha certeza de como ele lidaria com isso. Na verdade, eu não estava certa se queria terminar com ele ou não. As coisas estavam boas entre nós. Eu achava que terminar só porque estava entediada não era uma boa razão, e eu deveria dar tempo às coisas. As coisas seguiram assim por um tempo. Eu estava me dando tempo para entender o que eu realmente queria. Não queria tomar decisões precipitadas e machucá-lo. Depois de um tempo, percebi que queria ficar com ele, mas não queria me prender, e queria continuar explorando outras coisas. Não estava certa de como meu namorado reagiria a essa informação, então decidi não dizer nada a ele. Pensei que talvez eu estivesse apenas confusa sobre tudo. Então, saí em alguns encontros com caras. Talvez eu descobrisse o que realmente queria. Sempre que meu namorado saía do campus, eu abria alguns aplicativos de namoro, principalmente o Bumble ou o Indie, e saía com caras para um encontro casual. Eu estava gostando disso e continuei fazendo por um tempo. Um dia, tudo deu errado. Era uma sexta-feira. Meu namorado e eu tivemos uma briga muito grande. Ele queria que eu fosse à casa dele conhecer sua família e amigos. Eu achei que era cedo demais. Queria dizer a ele que eu não estava tão séria sobre ele, mas não disse isso. Em vez disso, tivemos uma grande briga. Fui para o meu dormitório e comecei a rolar no Bumble. Combinei com um cara e íamos nos encontrar naquela mesma noite. William me mandou uma mensagem depois, dizendo que estava indo para casa sozinho e me veria mais tarde. Pensei em resolver as coisas com ele, mas decidi esperar até ele voltar. Naquela noite, eu estava esperando no café pelo cara aparecer. Esperei por bons 15 minutos, mas ninguém apareceu. Enviei uma mensagem perguntando se ele ia ou não, e que eu estava esperando por ele, mas assim que enviei, meu namorado entrou no café. Fiquei chocada ao vê-lo ali. Ele estava tão bravo que veio até minha mesa e começou a me perguntar por que eu estava traindo ele de forma ríspida. Eu não sabia o que dizer, então apenas continuei olhando para ele. Disse a ele que não era o que ele estava pensando. Ele ergueu as sobrancelhas como se soubesse que eu estava mentindo. O cara que eu deveria encontrar naquela noite entrou no café. Meu namorado então me disse que eles eram amigos. Seu amigo havia contado a ele sobre a garota que ele estava encontrando para um encontro casual. E então ele mostrou para meu namorado minha foto no Bumble. Eu sabia que não poderia mentir mais, então nem tentei mais. Apenas o ouvi enquanto ele falava. Ele estava muito decepcionado comigo. Disse que não imaginava que eu fosse uma traidora. Todos os estudantes ao nosso redor começaram a nos encarar. Então ele me disse que estava terminando tudo comigo na frente de todo o café. Eu estava realmente chateada e envergonhada. Apenas voltei para o meu dormitório de lá. Chorei muito naquela noite porque não pretendia perder meu amigo em meio a todo esse caos. Pensei que tudo ao meu redor estava ficando muito pesado e decidi dar um tempo de tudo. Decidi que seria melhor para mim parar de namorar por um tempo. Decidi até desativar minha conta no Bumble e no Inge. Esses aplicativos não estavam me fazendo bem. Eu sentia falta do William. Ele não era apenas meu namorado, mas também meu melhor amigo. Costumava mandar mensagens para ele pedindo desculpas pela forma como as coisas terminaram entre nós. Eu tinha esperança de que ele finalmente me perdoasse e tudo voltasse ao normal. A distância entre nós me machucava muito. Antes, ele costumava esperar por mim depois da aula, mas agora estava totalmente me evitando. Tentei falar com ele, mas ele me ignorava. Ele começou a sentar com seus outros amigos e eu fiquei sozinha. Mas finalmente, um dia, quando nos esbarramos em uma festa de amigos em comum, eu já tinha tomado muitos shots de tequila. Naquela hora, eu já estava muito bêbada, e acho que ele também estava. Fui e o abracei, e ele me abraçou de volta. Disse a ele que estava com saudades. Ele olhou para mim e disse que também estava com saudades. Talvez fosse só porque ambos estávamos alterados. Nos beijamos, e passei aquela noite com ele novamente. Na manhã seguinte, quando acordei, percebi que estava na casa dele. Entrei em pânico e não sabia o que fazer. A cama já estava vazia. Fui para baixo procurá-lo na cozinha. Ele estava fazendo café para ambos. Fiz o que meus instintos me diziam para fazer. Fui e o abracei. Ele ficou tenso por um momento, mas se recuperou rapidamente e me abraçou de volta. Tomamos café e ficamos em silêncio. Eu disse a ele o quanto sentia por tudo que aconteceu e que realmente sentia a falta dele. Ele me ouviu em silêncio e depois me disse que também sentia a minha falta. Ele então me perguntou por que eu estava traindo ele. Disse que realmente queria saber o que me fez fazer algo assim. Disse que precisava saber a razão completa para deixar isso realmente para trás. Sim, ele merecia saber a verdade. Então decidi contar desde o início. Disse a ele que estava confusa e não estava pronta para me prender em um relacionamento. Disse a ele que não era uma pessoa comprometida, mas realmente gostava dele. E é por isso que eu não queria terminar as coisas com ele também. Ele ouviu tudo o que eu disse com uma expressão neutra. Eu não sabia o que se passava na mente dele, e finalmente reuni coragem para perguntar a ele o que ele estava pensando. Ele me disse que estava pensando no que fazer conosco. Ele então disse que poderíamos tentar ser amigos. Isso foi o suficiente para mim. Eu o queria na minha vida. Se ele estava disposto apenas a ser amigo, estava tudo bem para mim. Eu não poderia esperar que ele simplesmente esquecesse tudo e voltasse comigo como se nada tivesse acontecido. Começamos a ser amigos novamente. Depois de um tempo, ele me perguntou se eu ainda estava em aplicativos de namoro. Eu disse que não. Ele perguntou o porquê. Eu disse que precisava de um tempo depois que ele terminou as coisas comigo. Continuamos saindo um com o outro, mas não era apenas isso, também nos beijávamos e ficávamos às vezes. Não discutimos especificamente o que estava acontecendo, mas estava indo bem. E depois de algumas semanas, ele me disse que me perdoou por ir às escondidas. Ele então me perguntou se eu queria tentar entre nós novamente. Nós podíamos. Eu disse a ele que queria e começamos a namorar novamente. Se você acha que isso é confuso, espere para ver o que acontece a seguir. Então começamos a namorar novamente, e eu mudei para o apartamento dele. Tudo estava indo bem, mas alguns dias eram realmente difíceis. Eu sentia que estava ficando presa. Sentia falta de sair com outros caras, mas desta vez não fiz nada estúpido porque não queria arruinar meu relacionamento com meu namorado. Notei depois de alguns dias que meu namorado começou a receber muitas mensagens quando estávamos juntos. Seu telefone não parava de tocar com notificações. Perguntei a ele quem estava mandando mensagens e ele disse que não era ninguém importante. Não dei muita atenção, mas quando isso aconteceu de novo e de novo, pedi a ele que fosse honesto comigo. Ele então me confessou que era uma garota. Ele me disse que, depois de terminar as coisas entre nós, começou a sair com uma garota. Era casual do lado dele, mas ela começou a gostar dele. Então, quando voltamos a ficar juntos, ele terminou as coisas com ela. Ela ainda estava insistindo em continuar as coisas com ele. E é por isso que ela continuava mandando mensagens para ele. Isso era uma informação nova para mim. Perguntei a ele se ele gostava dela. Ele não negou. Apenas disse que gostava muito de mim. Ele parecia confuso e disse que talvez estivesse apenas enfatuado por ela. Levei um tempo para processar isso. Eu realmente não fiquei magoada ou chateada com o que ele me disse. Em vez disso, tive uma ideia. Disse a ele que não precisava escolher entre mim ou ela, que havia outra maneira de resolver isso. Ele olhou para mim com esperança, e em seguida, perguntei se deveríamos abrir nosso relacionamento. Ele não entendeu a princípio, mas depois expliquei a ele. Disse a ele que ainda poderíamos ficar juntos, e ao mesmo tempo, teríamos a liberdade de explorar outras coisas também. Dessa forma, poderíamos ter tudo sem escolher. Ele disse que precisava de um tempo para pensar sobre isso. Eu disse que tudo bem. Depois de alguns dias, ele me disse que, embora não estivesse muito certo, não custaria tentar isso. Concordo com ele. Também decidimos que, se percebermos que isso não está funcionando para nós, terminaremos esse relacionamento aberto e seremos exclusivos um com o outro. Ele encontrou essa garota novamente enquanto eu baixava o Bumble e o Inge novamente. Eu estava tão animada para experimentar isso novamente. Eu só vi essas pessoas fazendo relacionamentos abertos em programas de TV ou em livros. Saí em encontros no Bumble novamente. Eles não saíam para nada sério, apenas para encontros casuais e diversão. Estava indo bem. Meu relacionamento com meu namorado também não estava sofrendo desta vez. Éramos honestos um com o outro sobre o que aconteceu em nossos dias, mas decidimos que não deveríamos contar um ao outro o que estávamos fazendo fora do nosso relacionamento. Não seria bom saber todas essas coisas. Compartilhei isso com meus amigos. E enquanto alguns ficaram felizes por mim, outros foram completamente críticos. Eles me disseram que nada funcionaria assim, e o que estávamos fazendo era loucura. Eu disse a eles que estávamos apenas no início dos nossos 20 anos. Este era o nosso momento de nos divertir. Temos toda a vida pela frente. Isso pareceu calá-los. Meu namorado me disse que, embora não estivesse certo no início, isso estava funcionando bastante a nosso favor. Eu concordei com ele. Desde que abrimos nosso relacionamento, começamos a ter menos brigas. Voltávamos um para o outro com rostos felizes. Estava dando certo para nós. Pode parecer complicado e confuso se você está ouvindo esse termo pela primeira vez, mas era apenas uma maneira de descobrirmos o que realmente queríamos. Eu e meu namorado discutimos como foi estúpido entrar em um relacionamento sério em uma idade tão jovem. Abrir nosso relacionamento nos ajudou a explorar outras coisas, como intimidade física e outras coisas. Eu estava realmente feliz até perceber que meu namorado começou a ficar fora por um tempo muito longo. Ele voltava para casa realmente tarde às vezes. Ele voltava muito depois que o jantar já tinha esfriado. Eu não perguntei a ele onde ele estava porque ambos sabíamos onde ele estava. Achei que ele estava se divertindo, então deixei ele ter isso. Mas então começou a ficar demais. Em um fim de semana, ele me disse que ia sair da cidade no fim de semana. Eu não pude evitar e perguntei com quem ele ia. Ele me olhou como se eu fosse estúpida. Ele ia com alguma garota. Isso não me caiu bem, mas eu não fiquei pensando nisso. Passei o final de semana com um cara também. Quando meu namorado voltou do final de semana, ele estava muito feliz. Como se tivesse ganhado na loteria ou algo assim. Eu não conseguia me controlar e perguntei a ele, o que está acontecendo? Ele parecia confuso e me disse que nada estava acontecendo e tudo estava bem. Eu não acreditei nele por um segundo. Eu sabia que algo estava acontecendo. Eu não sabia mais o que fazer. Não podia compartilhar isso com meus amigos também. Eles já tinham me alertado que coisas assim não dariam certo. Um dia, enquanto eu e meu namorado jantávamos, perguntei casualmente a ele se havia alguém especial em sua vida. Ele ficou tenso, mas depois disse que não sabia do que eu estava falando. Perguntei novamente e disse a ele para me contar a verdade, já que deveríamos ser completamente honestos um com o outro. Ele hesitou um pouco, mas então me disse que estava vendo essa garota com mais frequência. Disse que era apenas casual, mas, em vez de se envolver com diferentes pessoas, ele a encontrava com frequência e era só isso. Sua explicação foi suficiente. Ele estava sendo honesto comigo e me contou tudo o que estava acontecendo. Pensei que não precisava mais me preocupar. Estávamos em um bom caminho, só que então jantamos juntos e fomos dormir. Nossas provas estavam chegando, então ambos estávamos ocupados estudando para os exames finais. Este era o nosso último semestre. Não sabíamos o que íamos fazer depois da faculdade, nem tínhamos tempo para discutir isso. Eu costumava estudar principalmente na própria universidade, enquanto meu namorado estudava em casa. Estávamos passando menos tempo juntos agora. Eu estava saindo com outros caras do campus e não sabia o que ele estava fazendo. Pensei que ele estava vendo aquela garota que ele mencionou no jantar. Não pensei muito sobre isso na época. Um dia, meu namorado me mandou uma mensagem dizendo que tinha algo importante para compartilhar comigo. Fui para casa e o encontrei sentado no sofá. Perguntei o que estava acontecendo. Ele me perguntou se eu lembrava da garota que ele havia mencionado naquele dia. Eu disse a ele que me lembrava dela. Ele concordou e então me disse que agora gostava dela e que ela sentia o mesmo por ele. Eu não entendi aonde ele queria chegar com tudo isso. Ele disse que só queria que eu soubesse e que eu dissesse que estava tudo bem. E que não havia regra que nos impedia de gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Isso pareceu relaxá-lo um pouco. Ele me disse que estava muito feliz por eu ser tão compreensiva. Alguns dias se passaram assim. Tudo estava normal. Meu namorado não passava muito tempo comigo, mas estava tudo bem para mim, porque eu também não tinha muito tempo. Eu estava tão ocupada entre os exames e tudo mais, que chegava em casa muito tarde e ia direto dormir. Foi só depois de alguns dias que percebi que meu namorado não estava vindo mais. Perguntei se estava tudo bem. Ele me disse que estava tudo bem e para não me preocupar. Eu fiquei aliviada. Naquela época, eu estava saindo com um novo cara da faculdade. Ele sabia que eu estava em um relacionamento aberto e concordava com isso. Fiquei na casa dele e não voltei para casa durante um fim de semana. Quando finalmente voltei para casa, percebi que todas as minhas coisas tinham sumido. O apartamento não tinha mais nada do que era meu. Fiquei chocada. Pensei que tivéssemos sido roubados, mas parecia estúpido, até para mim, porque parecia que alguém tinha escolhido especificamente minhas coisas. Liguei para meu namorado, mas não consegui falar com ele. Esperei ele voltar para o apartamento. Ele finalmente voltou para casa depois de mais ou menos três horas. Perguntei o que estava errado. Para onde foram todas as minhas coisas? Ele parecia muito diferente naquele dia. A forma como entrou, sua postura, tudo estava diferente. Ele finalmente disse que teve que devolver todas as minhas coisas para o meu quarto no dormitório. Fiquei chocada, e perguntei por que ele fez isso. Ele me disse que a outra garota estava se mudando para lá e eu tinha que voltar para o dormitório. Eu não entendia o que ele estava dizendo. Você está me expulsando por outra pessoa? Perguntei a ele imediatamente. Ele imediatamente ficou tenso e disse que eu estava interpretando tudo de maneira errada. Ele me disse que o senhorio dela a estava expulsando porque ela não tinha dinheiro e não tinha para onde ir. Ele me disse que conversou no campus, e como meu quarto no dormitório ainda estava vago, não havia problema em eu voltar para o dormitório. Eu disse a ele que ele poderia pelo menos ter discutido isso comigo antes de decidir tudo sozinho. Ele me abraçou e depois disse que teria discutido comigo, mas eu não atendi o telefone quando ele ligou de manhã. Então ele não tinha ideia de onde eu estava. Ele já tinha chamado o caminhão do amigo para mover as coisas. Além disso, a garota havia liberado seu apartamento até o final do dia. Eu disse a ele que ele não entendia como seria constrangedor para mim voltar para o dormitório assim. Ele então ficou bravo e me disse que não seria muito mais do que foi para ele depois que eu traí. Isso me calou. E então eu pensei que não havia muito sentido em brigar de qualquer maneira, porque o que está feito está feito. Eu voltei para o campus, para o meu dormitório. Era estranho estar lá, mas estava tudo bem. De qualquer forma, eu tinha que estudar para os exames e tudo mais, então era melhor eu estar no campus. Minha conversa com meu namorado foi diminuindo cada vez mais a cada dia. Sempre que eu falava com ele, ele conversava um pouco e depois dizia que algo tinha surgido. Então ele tinha que ir. Depois de um tempo, ele parou de me responder quando eu mandava mensagens. Eu recebia respostas tão tarde que, às vezes, passavam dias e ainda não recebia uma resposta dele. Isso começou a me incomodar. Eu sentia que ele estava escondendo algo de mim. Decidi confrontá-lo sobre seu comportamento. Ele não vinha mais para o campus. Quase todas as nossas aulas haviam terminado e todos estavam se preparando para o exame final. Um dia, eu estava com um cara. Ele me perguntou se eu tinha terminado com meu namorado. Olhei para ele com confusão. Eu já tinha dito a ele que estávamos em um relacionamento aberto. Ele disse que estava perguntando porque viu meu namorado em um restaurante com uma garota. Dei de ombros e disse a ele que ele também via outras garotas. Ele afirmou que eles pareciam muito confortáveis juntos, e foi por isso que ele estava perguntando, o que deixou um gosto amargo em mim. Eu estava cansada desse drama. Eu ia confrontar meu namorado e dizer a ele que deveríamos encerrar essa bobagem de relacionamento aberto. Queria apenas perceber que eu estava atrasada demais para dizer isso a ele. Fui ao apartamento dele para conversar naquela noite. Ele abriu a porta com um sorriso no rosto, mas imediatamente abagou assim que me viu. Era como se ele estivesse esperando por outra pessoa. Entrei no apartamento e fiquei instantaneamente chocada. Havia apenas alguns dias desde que eu tinha voltado para esse lugar, mas o apartamento estava completamente diferente. Parecia que alguém havia apagado completamente os vestígios de mim daqui. Disse ao meu namorado que precisava falar com ele. Ele disse para eu sentar no sofá enquanto ia buscar água para nós. Estava começando a me sentir como uma convidada, o que costumava ser meu há alguns dias. Ele veio e se sentou no sofá na minha frente. Ele costumava se sentar ao meu lado e não contra mim. Achei estranho, mas tinha preocupações maiores para falar. Perguntei por que ele estava me evitando nos últimos dias. Ele disse que não estava me ignorando. Estava apenas ocupado com o trabalho e não teve tempo para conversar comigo. Perguntei como estava a garota dele. Ele disse que estava bem. Perguntei se ele ainda gostava dela e ele a sentiu com a cabeça. Então, perguntei se ele gostava mais dela do que de mim. Ele ficou em silêncio por um momento, e esse silêncio me corroiou. Não esperei mais por sua resposta e disse a ele que deveríamos encerrar esse drama de relacionamento aberto. Ele pareceu confuso com minha declaração. Eu disse, ambos exploramos o suficiente ao longo de nossa faculdade, e agora era hora de pararmos com isso e ficarmos apenas um com o outro. Ele estava me ouvindo, mas não estava respondendo, então continuei dizendo o quanto ele era importante para mim e que poderíamos estar realmente juntos se encerrássemos toda essa bobagem. Disse a ele que não precisamos ter tudo se tivéssemos um ao outro. Finalmente, ele começou a falar. Ele me disse como desejava, inicialmente, quando começamos essa coisa de relacionamento aberto, que eu viesse até ele e dissesse exatamente o que eu estava falando agora. Ele disse que ficava esperando eu vir e dizer que eu o queria de verdade e mais ninguém. Continuei ouvindo-o. Era a primeira vez que estávamos tendo essa conversa. Perguntei por que ele não me disse isso antes. Ele disse que queria que eu sentisse dessa maneira por conta própria. Ele não queria me pedir para encerrar o que eu tinha com outros caras. Queria que eu encerrasse isso por conta própria. Fiquei chocada com suas palavras, mas então disse a ele que estava tudo bem. Talvez eu tenha entendido tarde, mas entendi agora e estava pronta para encerrar tudo com todos os outros. Disse a ele que seríamos apenas nós e nosso relacionamento e mais ninguém. Ele então me disse que era tarde demais para isso, pois ele já está amando outra garota agora. Fiquei chocada com sua declaração. Em todo o nosso tempo juntos, nunca tínhamos dito um ao outro que nos amávamos. Mas ele estava dizendo isso para mim por causa de outra pessoa agora. Disse a ele que não era possível. Eu ainda era a namorada dele. Ele disse que não importa mais, porque eu mesmo o enviei para os braços de outra garota. Ele então começou a me contar como percebeu a importância de um relacionamento ao estar com outra pessoa. Ele disse que ela lhe deu todas as coisas que eu nunca poderia dar a ele. Relacionamentos não são apenas intimidade física. É muito mais do que isso, ele me disse. Ele continuou me dizendo como, em um relacionamento real, as pessoas não vão para as camas de outras pessoas. Eu disse a ele que não podia colocar toda a culpa em mim. Ele concordou com o relacionamento aberto também. Disse que concordou com isso, mas não teve outra opção. Eu já o tinha traído uma vez e não havia garantia de que eu não faria isso de novo. Eu disse a ele que não teria traído ele novamente. Eu só fiz o relacionamento aberto porque ele concordou com isso. Ele riu e disse que eu não estava sendo honesta com ele. Ele disse que eu estava tão viciada na cultura de ficar que não conseguia mais viver sem ela. Fiquei chocada com suas palavras. Ele continuou dizendo como uma garota como eu nunca poderia ser namorada de alguém. Saí da casa dele depois que ele terminou tudo comigo. Ele disse que a namorada dele estava prestes a voltar para casa e ele não queria estragar o clima dela comigo lá. Saí da casa dele muito machucada. Nunca mais o vi depois daquele dia, nem desejava vê-lo novamente. Nos cruzamos durante nossas provas, mas era o último semestre. Graças a Deus por isso. Nunca mais precisei vê-lo. Esta foi minha história confusa e complicada. Sei que todos vocês devem estar pensando que foi tão confuso. Acreditem, sei que tirei um bom tempo de descanso de qualquer tipo de relacionamento. Sem encontros, sem situações complicadas, sem amigos com benefícios. Acabei com tudo para sempre agora. Obrigada por lerem minha história. Atualização para todos nos comentários dizendo que meu ex fez algo bom ao terminar comigo. Quero que saibam que leio esses comentários e isso me machuca. Sou uma pessoa real com emoções. Nunca afirmei ser perfeita ou uma bandeira verde. Nunca afirmei ser qualquer uma dessas coisas. Apenas compartilhei minha história com todos vocês com total honestidade. Eu poderia ter escondido meus erros ao compartilhá-la ou poderia nem ter compartilhado. Em vez disso, compartilhei aqui para que todos saibam que a vida às vezes fica bagunçada e está tudo bem. Além disso, gostaria apenas de acrescentar que eu tinha apenas 20 anos quando tudo isso começou, então sei que cometi erros, mas era jovem e não tinha ideia. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Absolutamente tudo de negativo que aconteceu foi, na verdade, culpa dessa mulher. Como sempre, a mulher é pega traindo e, de alguma forma, ela acredita ser a vítima. Essa mulher é delirante e o William tomou a decisão certa em escolher a outra garota. Jogue jogos estúpidos e ganhe prêmios estúpidos. E o prêmio dessa mulher foi ser substituída. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho